Gravando, gravando uma música de Henrique Me sinto diferente, está tudo bagunçado aqui dentro Não sei qual a real situação E onde foi parar meus sentimentos Os pensamentos voam feito vento E busco um barrazão pra caminhar Achar uma outra vida, um novo amor Que tem um ideal pra se alcançar Eu quero um amor bem simples Um sentimento mais sincero Que não viva de ilusão Está sempre ali a estender a mão Acreditar, viver, sentir e confiar Me falta um dom para poder concretizar Porque o amor ele responde sem pergunta E quem sou eu pra descobrir o que é amar? Vem ficar comigo Eu sou seu abrigo Seja pra sorrir ou pra chorar Meu ombro, amigo, eu vou te dar Vem ficar comigo Tá pra ser escrito Uma nova história pra criar Deus já me escolheu pra te amar Vem ficar comigo Eu sou seu abrigo Seja pra sorrir ou pra chorar Meu ombro, amigo, eu vou te dar Meu ombro, amigo, eu vou te dar Vem ficar comigo Tá pra ser escrito Uma nova história pra criar Deus já me escolheu pra te amar Vem ficar comigo Vem ficar comigo